Música 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 Juan Música Não, 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 não. O nosso guia é maravilhoso, ele se sentiu, e se sentiu a sua ptça. A senhora, ela é maravilhosa, e diz que ela vive naquela área. Nós vamos para o quê? A gente tem uma ptça, ela é uma ptça. Você é uma ptça. Você é uma ptça. Você é uma ptça? Você é uma ptça? Não é uma ptça. Então, uma ptça não é uma ptça. A ptça tem. Há india, gos, gos, cachorros. Então você vai te ouvir, porque fica em uma posição. Temos que ter como bem. Como bem não precisa. Para a sua casa. Não dá para o nosso filho. Fiquei. 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 Com as mãos. Com as mãos. Com as mãos ou com as mãos. Nós só temos por cidadãos. Nós temos por cidadãos. Nós vamos todos. Não, não. E vai virar? Não, não. Ele não vai virar. Não, não. Você não vai virar? Ele é muito. Ele é com quem chamou? Dois! dois com nada não, não vou mostrar, vou mostrar dois com o alcalde o que alguém você sabe assim com? nós um passe-se vamos! não vai! fai-se a puta, cove, ove O que você deixa? Tanto bem, não é preciso. A dívida? Vamos ver a dívida. O que é a dívida? Eu ainda jovem. Aqui. A dívida. Você sabe que aqui tem dívida. Olha que nós temos os bairros. A dívida? O que é a dívida? Agora vou mostrar. Quem você vai dizer? Minha espalha. O que é? Eu uma dívida depois de suas plantas. Três quilômetros. Eu não vejo. A dívida вашa. A dívida. A dívida. A dívida. A dívida não vejo. A dívida não vejo. A dívida. A dívida. Dívida. A dívida. A dívida. A dívida. A dívida. Dívida, semしました. A dívida. A dívida. Sanoi com uma física de fuga. Não, 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 não. Com o que você quer. Ai, você acha que você esteja? Aas são mais doidões. Se não tem como uma brossa. Se você acha que você não pode comer. Você não precisa estar com você. Não precisa dar uma brossa. Não precisa dar uma brossa. Você não precisa dar uma brossa. Olha, você está. E você não precisa? Você está subindo. Você não sabe que é patiçoso? Não sei, não sei. Não, 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 não. Sim, sim. É o que é a minha vida. E é um bom e bom. É um prazer. Abocia! É isso aí! Pobre que... O que você está? O que está? Eu estou perdendo. Você está perdendo? 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 O que eu estou perdendo? Eu estou perdendo. Ai o coração morre! Que lindo um soco! E o medo, se escutou... Eu me esperava... E por favor... Vem me... Vem me, por favor! Vem me, por favor! Vem me, por favor! Vem me, por favor! Não me, por favor! Vem 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 me, por favor! Eu não sabe! Não sabe! Mão se espanta-nos! Vocês conhecem o caro, prosto, prosto, Abossi... Digo, eu que não sei, Eu a por favor vou correr todo o tempo... Eu a por favor, nos babos... Eu que por favor... A gente olha para o vergonha. O que está no escritura? Não, não, é a senhora. Estão aqui as camadas, mas a gente feita, feita. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Não esqueceu, eu esqueci. O que? Fiquei. O que? A casa que sentou? Para Pucenão. O que? Para Pucenão. O que? Na pucenão. Para Pucenão. a gente vai ao solom... vai pra você ir para você a garota? na! no! vamos lá. ela está na minha família ela vai na nossa vida e o que? só um pouco a você voce a gente vai lá a gente vai lá o que é lindo aqui ela não precisa Agora vamos perguntar o que ela pode fazer. Agora vamos testar o que ela pode fazer. Agora vamos testar o que ela pode fazer. Diga, querida, quanta rosa você colocou em borç? Uma colada ou uma colada? Eu não colo. Eu 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 colo. Você está em bolso, soul? Você vai falar melhores? Você acha que você fala? Você vai falar maluco ou não? Se vocêotherap. Você vai ouvir? Eu não me説o. Eu quero uma mulher mulher. Eu não me engança. Eu vou perguntar. Eu vou dizer, caro, querida, como você coloca? Ou por meio? Ou por meio, por meio? Eu tentei. Eu coloco a lavagem, coloco, 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 coloco. Esse é o segredo. O que? Se escuta. 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 ... Tem que pegar uma colquina. Tem que pegar uma colaca. Dois d beta. Esses escuta. Então não há. Você tem que pegar. Esses escutam. Então não há. Não há. Isso é escutada. Você quer que nos curteu com um bom, um bom dia, um bom dia. Não curteu, mas ele tranquilo. Ele está tranquilo. Vem com o boteu, o guadrante! Quando você consegue? Ele não está na semana. Não está na semana. Se você consegue, então... Então, vamos ver. Assim, vamos ver. Então, assim. Um caos na casa, um para nós. Vamos construir uma nova casa. Aparam que na quadradaцию em seu dinheiro. Eles eram quebradas. Eles viraram. Não, para, para. Terminamos para desigir. Um dia tudo. Um dia em casa. Dizem que eu estou juntos. Você gosta de seus amanhã. Vamos em casa. Vamos sim, boxer. Vamos prestar uma boa 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 boa. Agora, os pais concluímos, agora mostre-vos, como se concluímos. Por que não concluímos? Olha como ela se encaixou. Ele se encaixou, ele se encaixou. Ele se encaixou. Trem. 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 A самом Finance. E não cockou. Eu compondo. Isso eu game, pois sim, pensei com mo확ota. Gostou esse camofa, Teachers Kadri. Firmola ir para mim intense, querida. Era mais difícil. Nós estamos indo aoete mesmo fará claro Clair, Para que eu não estivesse com os jovens do mundo, E eu estive com as ruas, Para que eu não estivesse com a doura e a água. Para que eu não estivesse com a doura e a água. Para que eu não estivesse com a doura e a água. Para que eu não estivesse com a doura e a água. Para que eu não estivesse com a doura. Para que eu não estivesse com a doura e a água. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA